Oi gente, tudo bem? Então, vou mexer com plantinha de novo. Então, eu recebi de uma amiga três mudinhas de orquídea, aquela orquídea amarelinha, chuva de ouro. Gente, amei! Adoro receber presentinhos, sim. Então, vamos contar, né? Então, gente, aqui eu coloquei substrato próprio para a orquídea, a base de carvão, chifre de coco e casca de piros. Ela é rica, ó. Posso agregar mais algumas coisas aqui, casca de ovo. O substrato aqui da orquídea é leve, bastante fibroso. Geralmente, ela vai para frente, ela nasce voltada para o sol, digamos assim, para a claridade. Então, aqui, ó, ela está nascendo aqui atrás, mas ela está fazendo isso aqui. Então, ela vai para frente. É um meio de você saber se está certo ou não, ó. E esse está nascendo, ó. Então, eu coloco assim, ela nasce assim. Quando você sempre procura claridade. Então, eu coloco assim, ela vai para frente, ela vai para frente, ela vai para frente, ela vai para frente, ela vai para frente. Então, eu coloco assim, ela vai para frente. Então, eu coloco assim. Então, vou botar um pouquinho redondinho também. Como tinha esse aqui, daí eu resolvi plantar nele. E olha que eu já fico vendo que ela está me dando flor. Se duvidar, é capaz de me dar esse ano ainda. Aí eu mostro para vocês. Linda, né? Aqui mais uma plantinha No vasinho Jogar água nas folhas E encharcar bem esse substrato Está escorrendo bem, gente Deixa escorrer bem a água Mais uma plantinha Para minha coleção Até o próximo vídeo